Olá, meu nome é Nathiele e o vídeo de hoje é para quem está iniciando no amigurumi, quem ainda não fez nenhum quer fazer seu primeiro amigurumi. Eu vou ensinar os pontos básicos que a gente usa para fazer amigurumi com esses pontos que eu vou ensinar. Depois também, eu vou ensinar a fazer esse elefantinho. É o mesmo desse aqui, só que está feito com linhas diferentes e agulhas diferentes. E com os pontos de hoje, você também vai conseguir fazer esse coalinha aqui, que também é a mesma receita, mas com pontos diferentes. Esse coalinha é um outro vídeo. É koala sem costura, só você olhar no canal, na playlist amigurumi sem costura, que você encontra a receita desse coalinha. Hoje eu vou ensinar os pontos básicos e vou ensinar o elefantinho passo a passo, do início ao fim, sem pular nenhum pedaço, sem cortar o vídeo. Eu vou ensinar pontinho por pontinho desse elefantinho aqui, como colocar os olhinhos e tudo mais. Então, o que que você vai precisar? De uma agulha, uma agulha de crochê. Eu tenho aqui várias agulhas, porque cada linha é uma agulha indicada. Por exemplo, o vídeo de hoje eu vou fazer com essa linha, amigurumi mais. Você vem aqui, na própria linha, vem aqui escrito, ó. A indicação de agulha para esse novelo é de 4mm a 6mm de agulha. Então, eu tenho essa aqui de 5. Eu vou usar ela para fazer o elefantinho hoje. Esse daqui foi uma outra linha. E esse eu fiz com a linha amigurumi. Eu tenho ela aqui, ó. A linha amigurumi. Já tá toda usada. E aqui tá a indicação de agulha de crochê, ó. De 2mm a 4mm. Então, eu fiz esse elefantinho com essa linha, a linha amigurumi normal e agulha 3,5mm. Aqui a gente olha, ó. 3,5mm. Então, você pode usar qualquer linha que você tiver, de acordo com a agulha que você tem. Eu sugiro você usar uma linha mais grossa. Vou comparar aqui a espessura da linha. Então, olha. Tá vendo? Eu sugiro para quem é iniciante iniciar com uma linha bem mais grossa e aí diminuindo. Eu vou usar essa mais grossa também, porque fica melhor de ver no vídeo, né? Então, a gente vai precisar de um novelo de linha. Pode ser qualquer linha, mas é preferível que seja mais grossa pra quem tá começando. Uma agulha compatível de crochê. Uma agulha de tapeceiro. Ela não é fundamental, não. Só pra finalizar aqui o pontinho, a gente consegue fazer com a própria agulha de crochê. Mas, se você quiser, ela tem a ponta bem grossa. É mais pra passar a linha. E eu uso também esses olhinhos com trava de segurança. Ops. Eu uso esses olhinhos com trava de segurança. Ele vem com uma travinha. É ele que eu usei aqui e aqui também. Mas, ele também não é fundamental. Eu vou ensinar a fazer um olhinho com pontinho, caso você ainda não tenha esse olhinho. Outra coisa que a gente vai precisar é uma fibra, um enchimento. Se você só tem a linha e a agulha ainda, você pode, como ele é bem pequenininho, você pode usar um pouquinho de algodão, algodão mesmo de limpar a unha, essas coisas. Um pouquinho de algodão só pra ir treinando, né? Até você comprar a fibra também. A fibra siliconada, a fibra de PET. Essa ali é uma fibra reciclada de PET, garrafa PET, que eu gosto bastante. E uma tesoura também, pra gente cortar o fio. aqui. Então, eu vou mostrar agora o passo a passo de cada pontinho. O amigurumi, a gente, eu gosto de deixar um pedaço de linha grande pra ir marcando as carreiras. Carreira, ele é feito, o amigurumi é feito em voltas. Carreira é cada voltinha dessa aqui, quer dizer, uma carreira. Então, primeira coisa que a gente faz no amigurumi é o anel mágico. Então, como que eu faço o anel mágico? Eu seguro aqui assim, prendo essa parte aqui com o dedão, passo aqui no primeiro dedo, faço um X. e aqui atrás eu seguro com a outra mão. Venho aqui na linha da frente, na alcinha da frente, pego atrás, passo pela frente, viro, pego a linha lá atrás de novo e passo dentro. Aqui eu puxo. Assim, tá feito o anel mágico. Na receita, o anel mágico, a gente abrevia com AM. Então, quando tá aqui seis pontos baixos no anel mágico, nós vamos fazer os pontinhos aqui dentro. Então, como que a gente faz esses pontos baixos? A gente tem que fazer pegando aqui as duas alcinhas pra depois conseguir puxar. Então, vamos fazer agora o ponto baixo. É o segundo ponto básico. Primeiro ponto básico, né? Mas a segunda coisa que a gente vai aprender, já aprendemos o anel mágico, agora vamos aprender o ponto baixo. Como que a gente faz o ponto baixo? A gente, aqui tá o anel mágico, né? Tenho aqui uma alcinha de linha aqui. Eu passo por dentro do anel mágico, tá vendo? Pegando as duas linhas, pego a linha de trás, ó. Eu sempre seguro aqui atrás a outra linha. Pego a linha de trás, trago pra frente. Fiquei com duas alcinhas na agulha, né? Então, eu volto lá atrás, pego a linha de novo e passo pelas duas alcinhas. Esse é o primeiro ponto baixo. Aí, agora, a gente vai fazer outro ponto baixo. Então, esse foi um ponto baixo, agora dois. Passa por baixo das duas linhas, pega a linha lá atrás, traz pra frente. Ficamos com duas alcinhas, pega a linha atrás, passo dentro das duas alcinhas. Ficamos com uma alcinha. Passo por baixo, puxo a linha. Ficamos com duas alcinhas, pego a linha de novo. Mais um ponto baixo. Até aqui, nós temos três pontos baixos, ó. Você pode contar, contando as alcinhas aqui de trás, ó. Aqui tem duas alcinhas, um ponto baixo, duas, dois pontos baixos, três. Ou contando pela frente, ó. Um, dois, três pontos baixos. Nós temos que colocar seis pontos baixos no anel mágico, né? É, a receita sempre tá na descrição. Então, aqui, ó. Um, dois, três. Vamos continuar. Quatro. Como que é que faz? Passa por baixo das duas linhas. Pega a linha de trás, passa pra frente. Fica com dois. Pega a linha de trás de novo e passa pelas duas. Então, aqui nós tínhamos três, agora é o quarto. Pronto baixo. Vamos fazer de novo. Passa por baixo, vem pra frente, fica com duas alças. Pega a linha de novo, passa pelos dois. Mais uma vez. Passa por baixo, pega, fica com duas. Passa a linha de novo. Ficamos com seis pontos baixos no anel mágico. Então, aqui, eu já tô mostrando os pontinhos básicos e fazendo o elefantinho. Nós fizemos aqui seis pontos baixos, né? Então, agora, como que a gente faz pra fechar esse anel mágico? A gente pega esse fio aqui, tá vendo que tem um fio pequenininho? É o fio que a gente começou. E aqui tem o fio que tá ligado ao novelo. Então, a gente pega esse fio aqui e puxa. Ele vai fechar o anel mágico, tá vendo? Você tem que puxar mais forte pra ele fechar bem, não ficar com buraquinho. Aqui, agora, é a nossa orelhinha. Então, eu venho aqui e corto a linha, tá vendo? Ficou com uma alcinha aqui, eu puxo ela. E aqui, temos essas duas primeiras alças. Depois, nós vamos amarrar essa orelhinha, assim, no corpinho do elefantinho, né? Então, o que é que eu faço? Aqui tem uma ponta, né? Tem uma alcinha e uma ponta. Então, eu venho nas duas alcinhas primeiras. Passo a minha agulha. Um pouco complicado. Esse primeiro é sempre apertado. E aí, eu vou passar esse fio aqui, ó. Pra ficar assim. Essa é a primeira orelhinha. Então, nós vamos fazer agora a segunda orelhinha do elefantinho. É da mesma forma. Deixa aqui um fiozinho. Vamos fazer um anel mágico de novo. Passa o fio atrás. Faz um X. Segura esse na frente e a outra por trás. Aqui, a gente vem com a agulha. Pega a linha. Passa dentro. Torce. Pega lá atrás. Passa dentro. Então, aqui a gente já fez o anel mágico. Nós vamos colocar agora pontos baixos. Seis pontos baixos no anel mágico. Passa por baixo. Pega a linha. Fica com duas alcinhas. Pega a linha de novo. E tira. Então, aqui foi um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Seis pontos baixos. Minha linha tá enrolando. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Puxar o fio curtinho do anel mágico. Aqui tá o fio ligado ao novelo. E aqui tá o fio curtinho. A gente puxa bem forte. Puxa esse aqui pra frente. E aí, a gente corta aqui o fiozinho. Puxa. Vemos aqui nas duas primeiras alcinhas. E passamos o fiozinho. Temos aqui a segunda orelhinha. Duas orelhinhas prontas. Agora, a gente vai começar a fazer o elefantinho. O elefantinho, a gente vai fazer daqui pra cá. Ele começa do bumbum. E aí, a gente vai fazer até chegar na trombinha. Vou deixar esse aqui de lado. E aí, o que que acontece? Eu gosto de deixar um fio maior pra marcar ele. Vamos fazer o anel mágico. A gente segura aqui com o dedão. Faz um X. Segura com o resto dos dedos. Passa a agulha aqui na frente. Torce. Pega a linha lá atrás. E passa. Fizemos o anel mágico. Então, agora nós vamos fazer seis pontos baixos no anel mágico. Igual a gente fez na orelhinha. Então, aqui a gente fez um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos puxar aqui o fiozinho curto do, cortadinho, né? Do anel mágico. Fizemos a nossa primeira carreira. Com esse fio, eu marco o início de cada carreira. Então, essa foi a carreira número um do corpinho do elefantinho. A orelha teve só uma carreira de seis pontos baixos. Então, agora, nas duas primeiras alcinhas, nós vamos fazer... Vamos iniciar a segunda carreira. Aqui nesse pontinho, nessas duas alcinhas, vai ser onde a gente vai começar a segunda carreira com um aumento. O que que é um aumento? A gente vai fazer dois pontos baixos no mesmo pontinho. Em vez da gente fazer um aqui, outro aqui, outro aqui, a gente faz dois juntinhos no mesmo ponto de base. Então, como que a gente faz? A gente vem, passa aqui a agulha nas duas alcinhas. Pega a linha lá e passa. Ficamos com duas alcinhas, né? Então, a gente pega a linha de novo e passa pelas duas. Ou seja, temos aqui um ponto baixo. Então, se a gente fosse fazer mais seis pontos baixos só, a gente faria agora... Aqui, já temos um pontinho. Já temos um pontinho aqui, a gente faria nas próximas alcinhas. Só que como é um aumento, a gente vê da onde tá saindo o ponto e faz aqui. Coloca a agulha aqui de novo e faz um segundo ponto baixo. Coloca a agulha, pega lá. A linha passa, fica com duas alcinhas. Pega a linha de novo e passa pelas duas alcinhas. Então, aqui agora nós temos dois pontos baixos. Juntos no mesmo ponto. Então, aqui quer dizer um aumento. Quando a gente coloca dois pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Como eu fiz dois pontos baixos, o primeiro eu vou marcar como o início da minha carreira. Eu pego aqui o fiozinho que eu deixei cortado, o anel mágico. Passo a minha agulha aqui nas duas alças. E vou pegar o fiozinho do anel mágico aqui e passar por entre ela. Ela vai ficar... ele vai ficar marcando aqui o início da minha carreira. Da minha segunda carreira. Que é um aumento. Nós vamos fazer agora mais cinco aumentos. Ou seja, em cada pontinho desse aqui, ó. Cada duplinha de alcinha. A gente vai fazer dois pontos baixos. Dois pontos baixos aqui. Dois pontos baixos aqui. Eu vou fazendo com vocês passo a passo. Aí, na receita, a abreviação do aumento é AUM. Ele pode estar assim, maiúsculo ou minúsculo. AUM, quer dizer, aumento. Então, nós temos aqui seis aumentos. Quer dizer que a gente vai ter dois pontos baixos juntos em cada ponto de base. No final, o número que fica aqui é com quantos pontos vamos ficar no final da carreira. Então, voltando aqui pra onde a gente tava. A gente fez um aumento. Vamos fazer agora mais cinco aumentos. Pra ficarmos com seis aumentos nessa carreira. Então, a gente fez um aqui. Agora, a gente vai vir nas próximas alcinhas. Que estão livres. Essas duas, tá vendo? Vou passar aqui a agulha dentro. Essas duas alcinhas estão livres. Então, a gente vai vir pegar o fio lá atrás. Passar por entre elas. Ficamos com duas alças. Pega o fio atrás de novo. E passa dentro. Então, aqui a gente tem um ponto baixo. Aqui agora, já tem um pontinho, né? Então, tecnicamente, a gente teria que vir para o próximo. Esse que não tem, que tá vazio, né? Mas, como é um aumento, a gente vai fazer aqui de novo. Vamos pegar a agulha, passar aqui. E passar por dentro. Ficar com duas alcinhas. Pegar a linha lá atrás. Passar por dentro. Então, temos agora dois aumentos. Como que a gente conta? A gente vem aqui. Passamos o marcador. Então, esse aqui é o primeiro ponto da nossa carreira, né? Então, temos aqui. Um. Dois. Três. Quatro pontos na nossa carreira. E agora, então, fizemos dois aumentos. Vamos fazer agora mais um aumento. Entramos aqui nas duas alcinhas. Pegamos a linha lá atrás. Passa por dentro. Ficamos com dois. Pega a linha de novo. Passa pelos dois. Um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo aqui. Então, eu vou vir com a agulha nesse mesmo lugar. Pegar lá atrás. Passar pela frente. E passar de novo. Então, temos mais dois pontos baixos. Então, aqui, ó. Nós já fizemos dois nesse ponto. Então, agora a gente vai para o próximo. Pega. Passa a linha. Ficamos com dois. Passa. Ficamos com uma alcinha agora. Então, aqui, temos um. A gente vai fazer mais um no mesmo lugar. Então, temos parzinhos de pontos. Então, aqui a gente já fez dois juntos. Aqui a gente já fez dois juntos. Então, a gente pula para o próximo. Coloca a agulha aqui dentro. Passa. Opa. Ficamos com dois. Depois, com um só. Então, aqui temos um só. Vamos fazer mais um no mesmo lugar. Mais um ponto baixo. Sobrou apenas uma alcinha aqui antes do marcador. Então, nós vamos fazer dois pontinhos aqui. Um ponto baixo. Dois pontos baixos juntos. Ou seja, um aumento. Aí, agora, nós vamos contar. A gente precisa ficar com doze pontos baixos. Então, vamos contar aqui, ó. Aqui tá o primeiro. Ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pontinhos. Então, tá certo. Na carreira de número três, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ou seja, no primeiro pontinho, a gente vai colocar um ponto só, como a gente fez na primeira carreira. No segundo, a gente vai colocar dois pontinhos juntos. Um ponto sozinho, dois pontinhos juntos. Então, vamos olhar aqui a receita. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Isso a gente vai fazer seis vezes. Até ficar com dezoito pontos no final. Então, vamos começar. Então, a gente vai fazer aqui. Vamos pegar as duas alcinhas aqui, onde tá o marcador, tá vendo? Então, a gente vem, passa nelas. Pega a linha lá, fica com dois pontinhos. Passa a linha. Temos um ponto baixo. E aqui, a gente vai passar o marcador, ele tá aqui pra frente. Então, a gente vem aqui pelo meio do ponto. Pega a linha e passa por entre. Então, aqui nós temos um ponto baixo sozinho. Agora, a gente vai para o próximo ponto. Nesse próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Ou seja, dois pontos baixos juntos, no mesmo lugar. Então, a gente vem aqui, pega, faz um ponto baixo. Já temos aqui. Então, a gente olha aqui de novo e vê a base, onde a gente colocou o primeiro ponto. E é aqui que eu vou colocar a minha agulha de novo. Pega a linha, puxa, faz dois pontos. Olha, em comparação, dá pra ver. Que o primeiro a gente teve um ponto só. Tá vendo esse Vzinho aqui? A gente teve um Vzinho só. E aí, no segundo, a gente tem dois Vzinhos juntos, saindo desse mesmo buraquinho aqui. Então, a gente fez um ponto baixo, um aumento. Agora, a gente vai fazer de novo. Um ponto baixo sozinho. Então, temos aqui um Vzinho, né? Mas não vamos fazer outro aqui, porque esse é um ponto baixo só. Então, a gente pula pra próxima alça. Essa daqui, ó. E aqui, a gente vai fazer o aumento. Então, a gente vai fazer um ponto baixo. Temos um Vzinho. Temos um Vzinho aqui, mas a gente vai fazer no mesmo lugar. A gente vai colocar a agulha aqui. Vai fazer mais um ponto baixo. Então, a gente vem. Faz dois. Podemos ver aqui. Aqui tem um Vzinho. E aqui tem dois. Juntinhos do mesmo buraco. Saindo do mesmo buraquinho. Então, esse foi o aumento. Agora, mais um ponto baixo. Um, aumento. Então, um pontinho sozinho. Dois pontinhos juntos. Um pontinho sozinho. Dois pontinhos juntos. Mais um. Pontinho sozinho. Dois pontinhos juntos. Nós vamos repetir isso até chegar no final da carreira. Temos mais um ponto sozinho. E um aumento. Dois pontinhos juntos. Chegamos aqui no marcador, ó. A gente marcou aqui o primeiro pontinho da carreira. Então, nós chegamos no final da carreira com dezoito pontos baixos. A gente pode vir aqui e contar as alcinhas, ó. Um, dois. Ou pela frente também, ó. A gente pode contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Então, chegamos no final da carreira com dezoito pontos baixos. Na carreira número quatro, a gente vai fazer sem aumento. Ou seja, pra cada alcinha dessa aqui, cada duas alcinhas dessas aqui, a gente vai colocar um ponto baixo, sozinho. Então, a gente vai fazer o primeiro. Pega aqui a linha, passa a agulha aqui, pega lá atrás, fica com dois e passa. Um ponto baixo. Como esse é o primeiro da carreira, a gente vem com o fiozinho aqui cortado. Vem pelo meio do ponto, assim, e passa ele. Passa o fiozinho. Tá marcado o primeiro ponto da carreira. E aqui a gente vai fazer dezoito pontos baixos. Então, eu já fiz um. Então, aqui temos o vezinho sozinho, né? Então, nós vamos fazer agora no próximo. Um. Dois. Mais um sozinho. Então, a gente vai vir agora onde não tem nenhum. Um, dois. Três. Viu que tem apenas um? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. E... Dezoito. Vou fazendo aqui um cada pontinho. Aí, agora, pra próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, onde tá o marcador. Então, a gente vem com a agulha aqui, passa pelas alcinhas. Pega a linha lá atrás, vem pra frente. Passa. Fizemos um ponto baixo. Então, a gente vai vir pelo meio do ponto aqui, por trás. Passa, passa a agulha e vamos passar o marcador. Fizinho cortado pra trás. Então, esse aqui é o primeiro ponto da carreira número cinco. E agora, nós estamos fazendo ele assim, ó. Agora, a gente vai fazer a patinha. É um ponto que chama ponto bolha. Ele não é muito comum no amigurumi. Mas nos meus, sim. Aqui, por exemplo, nesse coalinha, ele também tem um ponto bolha. Tá vendo? Então, vou ensinar como que faz o ponto bolha. Temos aqui a alcinha do ponto, né? Que a gente fez o ponto baixo. Passamos o marcador. Fizemos um ponto baixo. E agora, o que que a gente vai fazer? Pegar a linha e colocar na agulha. E aí, a gente vem agora no próximo pontinho, nessas duas alcinhas aqui, ó. Nós viemos com ela assim. Primeiro pega a linha. Depois vem trazendo a agulha pra esse ponto. Colocamos ela lá, nas alcinhas. A gente pega a linha de novo. Traz pra frente. E a gente tá aqui na agulha com três alcinhas. Uma. Duas. Três. A gente vai pegar a linha de novo. E vai tirar só duas alcinhas da agulha. Passa só por duas e levanta. Então, a gente ficou aqui com duas, duas alcinhas na agulha. Temos aqui a primeira parte do ponto bolha. Nós vamos fazer isso mais três vezes pra ficar com quatro no final. Então, a gente pega a linha aqui. Põe no mesmo pontinho. Aqui a gente já colocou. Nós vamos colocar todos nesse. Então, venhamos aqui no mesmo pontinho. Pega lá atrás. Sobe. Ficamos com quatro alcinhas. Vamos tirar só duas. Sobe o ponto. Agora temos três. Vamos fazer isso mais uma vez. Laça a linha. Vem no mesmo buraquinho do ponto. Pega ela. Passa pra frente. Ficamos com cinco alcinhas. Mas vamos tirar só duas da agulha. E agora temos quatro alcinhas. Agora a gente faz a mesma coisa uma última vez. Pega a linha aqui. Vem. Essa parte é um pouquinho complicada. Mas vem aqui no mesmo buraquinho. Passa ela pra frente. Pega a linha de novo. Passa só por duas. E aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco laçadas. Agora a gente vai voltar aqui na nossa linha. E passar pelas cinco de uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí a gente ficou com uma aqui agora. Faz agora. Vem aqui no próximo ponto. E vamos fazer um ponto baixo normalmente. A gente entra por ele. Pega a linha lá atrás. Fica com dois. Vai ficar só um pouquinho longe. Mas ainda é dois. Pega a linha de novo. E passa. Então aqui temos um ponto baixo. Terminamos de fazer o ponto bolha. E temos aqui um ponto baixo. Agora a gente vai fazer mais dois pontos baixos. Então temos um ponto baixo aqui. Aqui temos o Vzinho. Vamos fazer mais um aqui nessas duas alcinhas. Mais um nessas duas alcinhas. E depois vamos fazer mais um ponto bolha. Então aqui. Um ponto baixo. Vamos fazer mais dois. Um. Dois. Vamos ter três pontos baixos separando as perninhas. Vamos começar a fazer a segunda perninha agora. Que é mais um ponto bolha. Então aqui temos uma laçadinha na agulha. Vamos pegar a linha. Ficar com duas. Aí aqui a gente tem o ponto baixo. Então o ponto bolha vai ser neste aqui. No próximo. Aí a gente vem. Pegou a laçadinha. Vem pelo ponto. Passa. Pega lá. Traz a linha. Ficamos com três. Vamos tirar só dois. Ficamos com dois. Pegamos a linha de novo. Voltamos no mesmo ponto. Puxamos a linha de novo. Ficamos com quatro laçadas. Tiramos só duas. Temos agora três laçadas. Pega a linha mais uma vez. Volta no mesmo ponto de base. Puxa. Tira. Pega mais linha. Tira só duas. E agora temos quatro alcinhas. Agora a gente vai fazer a última vez. Pega a linha lá atrás. Coloca no mesmo ponto de base. Puxa. Tira mais duas laçadinhas. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco. Então aqui a gente pega a linha de novo. E passa pelas cinco alcinhas. E aqui a gente ficou com um só. Então, agora a gente vai fazer um ponto baixo. Podemos ver aqui o ponto que tá livre. Aqui a gente colocou o ponto bolha, né? Então, esse aqui tá livre. A gente vem, passa a agulha por ele. Pega a linha. Ficamos com dois. Pega a linha de novo. Passa pelos dois. Um ponto baixo. Entre este ponto bolha e aqui o final da carreira, são doze pontos baixos. Então, a gente vai fazer agora mais onze. A gente já fez uma aqui. Vamos fazer onze pontos baixos. Um em cada pontinho de base. Então, um, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, e doze. Então, ficamos com doze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E chegamos aqui no marcador. Agora, nós vamos começar a carreira de número seis. Como vai ser a carreira de número seis? Nós vamos fazer cem aumentos nessa carreira. A gente vai colocar um ponto baixo em cada ponto de base. Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui acabamos a nossa carreira. Podemos ver aqui o marcador. Neste pontinho aqui, nós vamos passar pelas duas alcinhas. Pegar a linha lá atrás, ficar com dois. Pegar a linha de novo. Passar. Temos o primeiro ponto baixo. Aqui, a gente vai passar o fio marcador. Vem aqui e passa. Esse é o primeiro pontinho da sexta carreira. No ponto bolha, a gente tem que ficar esperto. Por quê? Temos aqui... Dois pontinhos atrás do ponto bolha. Aqui tá o ponto bolha. Temos aqui um e dois. Eles ficam maiores, mas ainda é um pontinho. Então, aqui a gente fez um. Então, vamos vir aqui no próximo. Passar a agulha por aqui. Pegar a linha e passar. Ficar com dois. Passar de volta. Então, temos aqui um ponto baixo, dois pontos baixos. E agora, já fizemos nesse, né? Então, o próximo é essa. São essas alcinhas. Passamos lá atrás. Pegamos a linha de novo. Passamos de novo. Então, temos aqui três pontos baixos. Agora, no próximo, mais um. Quatro pontos baixos. Cinco pontos baixos. Seis pontos baixos. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. dezesseis, dezessete e dezoito. Então, nós fizemos aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Nós vamos fazer mais duas carreiras dessa forma. Vamos fazer aqui dezoito pontos baixos de ponto baixo sobre ponto baixo. Mais uma e duas vezes, duas, dois círculos, duas carreiras. Então, vamos começar aqui fazendo um ponto baixo e vamos passar aqui o marcador. A gente vem por aqui, passamos o marcador. Esse é o primeiro ponto da carreira. Fizemos esse primeiro ponto baixo, passamos o marcador. Então, aqui a gente vai fazer mais dezessete. Ou seja, em cada pontinho desse aqui, cada duas alcinhas dessa, a gente vai colocar um ponto baixo. Então, já fizemos um até ficar com dezoito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e Dezoito. Então, a gente tá aqui na carreira de número sete. Nós já fizemos duas carreiras de dezoito pontos baixos e agora a gente vai fazer a carreira número oito que também tem dezoito pontos baixos. Então, a gente faz aqui. Aqui tá o marcador. A gente vai vir aqui, ó, fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui no meio do ponto, pegar o marcador e passar. Temos aqui o primeiro ponto baixo da carreira número oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Chegamos aqui no marcador, terminamos a carreira de número oito. Agora, nós vamos pra carreira de número nove. A carreira de número nove, nós vamos fazer as patinhas da frente. Temos aqui as patinhas de trás, agora vamos fazer as patinhas da frente. A gente começa fazendo dois pontos baixos. Vou fazer um primeiro aqui no marcador, né? Ó, um. Vou passar o marcador, venho aqui por trás. Pego o fio e passo. Então, aqui temos o primeiro ponto baixo. Vamos fazer mais um no próximo. Dois pontos baixos. E aí, agora, o ponto bolha. Ponto bolha, a gente vai fazer. Pegar a linha. Vim aqui no próximo buraquinho. Vou mostrar aqui com a agulha. Vim aqui aonde seria o terceiro ponto baixo, nós vamos fazer o ponto bolha. Então, dois pontos baixos, pega a laçada, passa aqui, pega a linha atrás, traz pra frente, pega a linha de novo, tira dois. Temos duas alcinhas. Pega a linha mais uma vez, vem pelo mesmo ponto, puxa de novo a linha, tira dois pontinhos da agulha. Temos três alcinhas. Vamos fazer mais uma vez. Pega a linha lá atrás, vem no mesmo buraquinho, puxa, tira dois. Temos quatro alcinhas. Então, agora, falta um só. Pega a linha atrás, vem no mesmo ponto, puxa, tira dois. Temos agora cinco alcinhas. A gente pega a linha mais uma vez. Eu pego aqui o dedo, ó, e empurro pra frente elas. Vem com a linha e passo por todas as alcinhas. E aqui fica um só na agulha. E aqui eu já faço um ponto baixo. Passei aqui com duas alcinhas, pego a linha de novo. Passo mais uma vez e tenho aqui um ponto baixo. Nós vamos fazer agora mais dois pontos baixos. Aqui foi um. Vem aqui no final, ó. Então, mais dois. Um, dois, três pontos baixos. E agora eu vou fazer mais um ponto bolho. Então, a gente vem, laça a linha. Entra aqui no pontinho. Pega a linha de novo. Tira só dois. Temos duas alcinhas. Laça a linha. Vem no mesmo ponto de base. Duas alcinhas. Temos três agora. Laça a linha de novo. Vem no mesmo. Aqui, ó. Tá vendo? São todos aqui no mesmo pontinho. Pega a linha lá atrás. Passa. Tira duas. Temos agora quatro alcinhas. Então, a última vez. A gente pega a linha. Vem aqui no mesmo ponto. Introduz a agulha. Pega a linha lá atrás. Passa pra frente. Pega a agulha. E passa entre os dois pontinhos. Agora, é a vez de passar todos. Se eu venho com o dedo aqui atrás, ó. Do pontinho. Põe ele pra frente. Pega a linha aqui. Passo por todas as alcinhas. Fiquei com uma alcinha só. Aí, eu venho aqui. Introduzo a agulha no próximo ponto. Fico com dois. Pega a agulha de novo e tiro esses dois. Então, temos aqui as patinhas de trás. E aqui, já fizemos um ponto baixo, né? Que prendeu o ponto bolha. Nós vamos fazer agora mais dez pontos baixos. Já fizemos um aqui. Vamos fazer dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, entre este ponto bolha até o pontinho antes do marcador, nós temos onze pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E aqui, chegamos no marcador. Agora, nós vamos pra carreira de número dez. Chegamos agora na carreira de número dez, né? A carreira de número dez tem dezoito pontos baixos. Ou seja, ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir. Vou começar fazendo aqui o primeiro ponto baixo. E passando o marcador. Venho aqui pelo meio do ponto, passo o marcador nele. Aqui, a gente tem o primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer mais dezessete. Essa carreira tem dezoito. Então, um. Dois. Prestar atenção aqui no ponto bolha, ó. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. E dezoito. Aí, agora, a gente está na carreira de número onze. Nós vamos começar fazendo ela um ponto baixo aqui no primeiro. E passando o marcador. Agora, eu vou ensinar um ponto novo. Que a gente ainda não fez. Que é muito usado no amigurumi também. É a diminuição. A diminuição é quando a gente faz dois pontinhos. Virar um pontinho só. Então, como a gente faz? Vou mostrar bem pertinho. Aqui está o marcador. Nessa carreira vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Repetindo até o marcador. Seis vezes. Então, a diminuição a gente faz assim. Temos aqui. Vou tirar aqui pra mostrar. Temos aqui duas alcinhas. Na diminuição, a gente pega a alcinha da frente. De dois pontinhos. Pega de um e de outro. Tá vendo? Então, a gente vem aqui no fio. Ó. Pego a alcinha de um pontinho. Viro aqui e pego a segunda. Aí, eu venho aqui atrás. Puxo a linha nas duas alcinhas. Ficou duas. Pego a linha de novo. E aqui temos mais um ponto baixo. Só que aqui é um ponto baixo de diminuição. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Aí, agora o próximo é um ponto baixo sozinho aqui neste pontinho. E agora, mais uma diminuição. Pego a primeira alcinha. A segunda alcinha. Passa a linha. Passa em dois. Então, se esse for uma diminuição, o próximo vai ser um ponto baixo. Então, um ponto baixo. E uma diminuição. Uma alcinha. Duas alcinhas. Pego a linha lá atrás. Passa. Pego a linha lá atrás. Passa de novo. Esse foi uma diminuição. Então, agora a gente vai fazer no próximo um ponto baixo. Agora, diminuição. Nos dois próximos pontos. Primeira alcinha. Segunda alcinha. Pego a linha. Passo ela. Um ponto baixo. E uma diminuição. No final dessa carreira, nós vamos ficar com doze. Pontos. Então, aqui agora, um ponto baixo. E a última diminuição. Primeira alcinha. Segunda alcinha. Pega a linha lá atrás. Passa nas duas alcinhas. Pega a linha lá atrás. Passa nas duas alcinhas. Passa nas duas alcinhas. Passa nas duas alcinhas. Essa foi a carreira de número 11. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 12. A gente vai começar com um ponto baixo. E vamos passar o marcador. Essa carreira, a carreira de número 12. São seis pontos baixos. E aí, três diminuições. Então, esse a gente já fez um. Passou o marcador. Agora, nós vamos fazer. Segundo ponto baixo. Terceiro. Quarto. Quinto. E o sexto. Aí, agora, nos próximos três, nós vamos fazer diminuições. Três diminuições. Então, a gente pega a alcinha de dois pontos. Puxa a linha. Passa por elas. Pega a linha de novo. Passa pelas duas. Temos aqui uma diminuição. Agora, mais uma diminuição. Uma alcinha de um ponto. Outra alcinha de outro ponto. Pega a linha. Passa por elas. Pega a linha. Passa pelas duas. Agora, a última diminuição. Que vai chegar aqui. No marcador. Então, uma alcinha. Duas alcinhas. Passo a linha. Aqui. A gente vai começar a próxima carreira. A carreira de número 13. É feita de três diminuições. E três pontos baixos. Então, a gente vai começar a carreira de número 13. Aqui no marcador. Com uma diminuição. Então, a gente vem aqui nos dois primeiros pontos. Duas primeiras alcinhas. Passa a linha. E passa de novo. Então, aqui vai ser o primeiro ponto. Então, eu vou vir aqui. E passar o marcador. Esse já foi a primeira diminuição. Como a gente começou a fechar aqui, daqui a pouco não vai dar pra colocar a travinha. Então, nessa hora que a gente coloca o olhinho de segurança. Se você for fazer com o olhinho de segurança. Aqui na base desse ponto a gente coloca um olhinho. E aí, desse ponto que a gente fez mesmo. Na base dele aqui embaixo a gente colocou um. E aqui a gente vai colocar também na mesma altura. Do outro lado. O outro olhinho. Você põe ele olhando pra você. E vê a altura. Está igualzinho. E aqui eu já vou colocar a trava. Por quê? Esse é o último momento que dá pra colocar a trava. Vou colocar a trava nos olhinhos. E já volto. Coloquei a trava. Aí, nesse momento. É a hora que a gente enche também. A gente coloca o enchimento. Eu gosto de pegar e fazer assim. E eu coloco com a tesoura. Porque como a gente vai fechar ele. Não vai dar pra colocar o enchimento depois. Então, tem que colocar agora. E quem for fazer o olhinho costurado. Não precisa fazer agora, né? Só depois que terminar. Esse pequenininho ali que eu fiz. Eu coloquei o olhinho só por cima. Eu não coloquei a trava. Ó. Ele está solto aqui. Porque eu vou tirar esse olhinho e fazer um olhinho costurado. Pra quem não tem olhinho de segurança, conseguir fazer também. O elefantinho, ó. Eu gosto de encher ele bastante. A gente tem que encher de forma que fique cheio, né? E firme, um pouquinho firme. Mas que não abra os pontos. Não seja tão cheio ao ponto de abrir os pontinhos. Porque o amigurumi, depois de um tempinho, ele dá uma murchadinha. Então, se você pôr pouco em enchimento, vai ficar murchinho. Então, aqui a gente fez o primeiro ponto e passou o marcador, né? Então, nós estamos na carreira de número 13. Nós paramos na primeira diminuição da carreira de número 13. Agora, a gente vai fazer mais duas diminuições. Então, aqui foi a primeira. Então, a gente vai vir aqui nas duas alcinhas da frente. Fazer uma diminuição. Então, e pega as duas alcinhas da frente. Duas diminuições. Então, são três diminuições, contando com a primeira que a gente já fez. E agora, três pontos baixos. Essa hora fica um pouquinho mais difícil, apertadinho. Mas dá. Ó, um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Agora, a carreira 14 e a 15, serão seis pontos baixos cada uma. Sem aumentar, sem diminuir. Então, já fiz aqui, vou fazer agora. Um ponto baixo. Passar meu marcador aqui pra frente. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Opa, aqui eu peguei algum fiozinho errado. Seis. Então, essa foi a carreira de número 14. Vou fazer mais uma carreira agora. Carreira de número 15. É a última carreira. Ó. Com seis. Então, um. Passo o marcador. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. Aí, agora, a gente deixa um fiozinho bem grande pra gente costurar a trombinha aqui, a pontinha dela. E fazer o rabinho. A gente pega agora esse fiozinho do marcador e vamos perder ele dentro do elefantinho. A gente puxa, assim, um lugar aleatório e corta o fiozinho. E ele vai ficar dentro do amigurum. Essa pontinha que sobrou, a gente puxa assim. Vai ficar um buraquinho, né? Então, a gente pega a agulha de tapeceiro. Passa aqui e vamos passar em volta aqui, ó. A gente vai fazer alguns xizinhos, ó. Passa aqui. Aí, passa nessa direção. Só pra fechar, assim, o buraquinho. Vem nesta direção. Aí, agora, a gente vem aqui assim. Passa num pontinho aleatório. Aqui já tá fechadinho. Vamos fazer um nozinho. A gente vem por aqui. Deixa uma alcinha assim. Passa e puxa. Ele agora tá preso. Então, a gente vai vir por dentro do bichinho. E vamos sair aqui em cima, ó. A gente vem com a agulha. Até sair aqui em cima com ela, ó. Pra ver direitinho. Esse daqui, a gente não vai cortar. Ele vai ser o rabinho. Então, a gente faz um nozinho. Puxa pra trás. E agora, a gente corta. Vamos cortar aqui na pontinha. Soltar. A gente pega o fiozinho assim. E torce ele na posição contrária. Aí, pra abrir o fio mesmo. Aqui, eu vou cortar mais um pedacinho. Tá pronto o rabinho do elefantinho. Agora, nós vamos colocar as orelhinhas. A orelhinha, a gente coloca nessa carreira aqui. Então, a gente vem na altura do olhinho. Pega dois pontinhos aqui. Passa a agulha, tá vendo? Vamos pegar o fio. Passar aqui um fio, né? Olha, vai ficar assim. Aí, a gente vem aqui e dá um nozinho. Com o outro lado do fio. Aperta bem. Aperta bem o nozinho. Dá dois nozinhos. Vamos pegar a agulha de tapeceiro. Perder o fiozinho dentro dele. Cortar. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui depois. Nós vamos colocar a outra orelhinha. A gente faz a mesma coisa. Vem aqui nessa carreira do meio. Na altura dos olhinhos. Por dois pontinhos. Toma cuidado pra orelhinha ficar pra frente. Esse é o lado da frente. Esse é o lado do avesso. Então, a gente vem com ela aqui. Passa pelo meio. E dá um nozinho aqui em cima. Com o fiozinho de cima. Aperta bem. Dá um segundo nó. Tá pronto o nosso elefantinho. Vou só perder aqui as linhas e cortar. Já volto. Perdi aqui todas as linhas e cortei. Exceto o rabinho, né? Que não. E tá pronto o nosso elefantinho. Olha que fofo. Se você fizer o elefantinho, me marca. Se você fizer e for postar no Instagram, me marca. Meu Instagram tá na descrição. É artesanatielle. Arroba artesanatielle. E eu vou adorar ver. Como eu já disse, com os pontinhos que a gente aprendeu nessa aula, a gente consegue fazer esse coalinha também. Se você tem algum amigurumi que você gostaria de ver a receita, ou alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora, eu vou só mostrar como fazer o olhinho sem... sem olhinho de segurança. Como eu disse, esse pequenininho, eu coloquei o olhinho só por cima. Então, eu vou tirar ele aqui. Vou passar a linha bem longe aqui, ó. E colocar aqui. O que eu faço aqui, é... Eu dou alguns nozinhos. Eu passo na frente, ó. Passo aqui o olhinho. Agora, nós vamos sair no lugar desse outro. Passo aqui pela... Pela frente. Por um pontinho da frente. E agora, eu vou perder ele aqui de novo, ó. A linhazinha. Aí, agora é só cortar, né? Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Esconde bem. Tá pronto o elefantinho. Com o olhinho bordadinho mesmo. Se você gostou, deixe seu like. Inscreve no canal. Obrigada e até mais.